Há rumores fortes que o Mbappé está acertado com o Real Madrid e assim talvez teremos o novo trio mais poderoso do mundo, feito por Vini Júnior na esquerda, Mbappé centralizado e Rodrigo na direita. Vamos ver se esse trio vai de fato encaixar e a gente já vai ter uma ideia do que pode acontecer na vida real. Ou não, porque talvez o Mbappé realmente não vá para o Real Madrid, mas dizem que ele está tudo certo. O objetivo é pelo menos ver se esse time consegue um título grande. Qual seria o título grande? La Liga, que é o principal campeonato do campeonato espanhol e também o principal campeonato do futebol europeu, que é a Champions League. Então vamos ver como que o Real Madrid com esse novo trio vai se sair. Eu vou fazendo uma simulação mais ou menos de 3 em 3 meses, porque eu tenho medo da CPU simplesmente tirar o trio de ataque. Então a gente vai indo 3 em 3 meses vendo se Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo estão jogando direitinho, estão tendo ali frequência no time. Já deixa o seu like se você quer mais vídeos e experimentos também, comenta aí que eu posso trazer para vocês. Bom, então vamos para a primeira parada aqui. Ó, o Mbappé parece que está bem, ele está com ali ó, ganhando um pontinho de classificação geral dinâmica, ele está subindo um pontinho. Vini Júnior e Rodrigo, o Rodrigo até evoluiu para 86, o Vini Júnior continua com 89. E parece que o time está bem, não temos nenhum desfalque aqui no time titular, ninguém machucado, ninguém foi vendido, está tudo certo. O time teve 11 jogos até o momento, tá? O Mbappé é o artilheiro e tem jogado todos os jogos, 7 gols, 1 assistência. O Rodrigo também tem jogado e o Vini Júnior também, então isso é a coisa que mais eu estava preocupado. Eles estão jogando, então está ótimo, é isso, tem que continuar assim. E os 3 estão participando muito bem, é o início promissor desse trio. Qual seria aí o nome do trio, né? VRM? MRV? RVM? O que vocês acham? Comenta aí também. Bom, saiu a premiação de melhor do mundo e quem ganhou foi o Haaland, então não foi ninguém do trio. O Haaland lá do City levou a bola de ouro e o jovem jogador do ano foi o Alarcon do Barcelona. Bom, chegamos então na metade da temporada. Vamos ver como que está o time nos campeonatos. Olhando então aqui a La Liga, o time está em segundo, mas está na briga aqui pelo título junto com o Barcelona. O Barça tem 54 pontos, o Real Madrid tem 52 pontos. A gente tem um saldo positivo melhor de 28, eles estão com 22. Eles têm uma vitória a mais, a gente tem um empate a menos e os dois times estão com duas derrotas até o momento. Os gols marcados estão empatados, 46 para cada. Aqui a defesa do Real Madrid está mais sólida. Pode ser que a gente consiga recuperar aqui ou não, né? Vamos ver como é que vai ser, mas está acirrada aqui a disputa do título da La Liga. A Supercopa da Espanha, o Real Madrid ganhou em cima do seu maior rival, 2x0. Então tem um título já importante na temporada, né? Não é o mais importante, mas é um título, então está valendo. Então o Mbappé já começou com o pé direito com o seu novo trio. Aqui na Copa da Espanha está rolando ainda e o Real Madrid está na semifinal. Vai enfrentar o Sevilla, boas chances também. O EFA Super Cup foi entre City e Sevilla e o City venceu. E vamos ver a Champions League como que andam as coisas. Na fase de grupos, o Real Madrid passou em primeiro, mas foi bem apertado. Num grupo relativamente fácil. O Napoli era o time mais complicado, União, Berlim e Braga eram os times mais tranquilos. Mesmo assim, o Real ficou com 10 pontos e teve 4 empates na Champions League. Preocupante demais, demais. E teve uma campanha idêntica do Napoli, só que no saldo de gols o Real Madrid ficou melhor ali com 7, enquanto o Napoli ficou com 3. Mas cara, olha isso, mano. Quase que o Braga passou. Eu pensei que o Braga ia ficar ali disputando com o União Berlim lá embaixo, mas nada. Foi muito bem. E que doideira que foi esse grupo. Então o time passou para as oitavas e pegou uma bucha, né? O Milan. O primeiro jogo vai ser na Itália. O Milan, por sua vez, deve ter passado em segundo. Então, cara, o Real Madrid teve um azarzinho aqui. Se bem que era Milan ou PSG ou Borussia Dortmund ou Newcastle. Então todos os times eram complicados. Bom, olhando os números, olha só. A gente tem uma boa frequência dos 3 jogadores. O Rodrigo até já tem jogado menos. Eu vou ver o que aconteceu com ele. Ele tá com um ícone ali de negativo. Mas o time tá participando bem e o Mbappé vai liderando na artilharia com incríveis 26 gols em 33 jogos. Então o trio está funcionando muito bem. Inclusive o Vini Júnior subiu aí de classificação geral pra 90. O Rodrigo continuou com 86. O Mbappé subiu pra 92. Bom, então vamos continuar a simulação. Bom, chegamos ao fim da temporada e dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é a final da Champions. Então sim, o time conseguiu chegar na final da Champions aí com seu trio de ataque. A gente parou de olhar aqui nas oitavas. O Real Madrid eliminou o Milan então por 6x2 no agregado. Nas quartas tirou o Leipzig por 4x2. Semifinal pegou o Barcelona e ganhou nos pênaltis em 4x2. O agregado foi 2x2. Complicado. E agora tem uma final pesadíssima. Manchester City, que é o atual campeão da Champions, contra o maior campeão da Champions, o Real Madrid. E agora a gente vai reagir juntos nessa partida. Bom, a bola tá rolando, a gente tá assistindo do nosso lugar, né? Lugar do treinador, mano. Vamos ver, a treinadora tá... É treinadora, na verdade, né? Em homenagem a treinadora. É a treinadora que está comandando o Real Madrid aí com um novo trio de ataque poderoso. E ó, o Rodrigo puxando. Vini Jr. tocou na frente. Mbappé. Mbappé chuta. Ai, não conseguiu, mano. E agora vem o City chegando, ó. Boa. Ai, sobrou pra eles de novo. Fodem. Corto o A fazendo milagraço. Ó, o City chegando de novo. Tocando a bola. Ó, o City chegando. Álvares bateu o gol. Manchester City na frente. 1x0 pros caras. Agora o Real Madrid avança. Ó, o Vini Jr. puxando lá na ponta. Cruzamento. Mbappé. Quase que o Mbappé fez. Ó, o Valverde bateu. Golaço. Rapaz do céu. Que golaço. Olha só como ele recebe o passe. Ele solta o pé na entrada da área. E, mano, lá sem chance pro Ederson, hein. Chutaço. Eis que o Real Madrid fica na frente novamente. Joga daça. Olha só. A bola sobra pro Vini Jr. E de primeira, que golaço. Vini Jr. fazendo gol em final de Champions. Já vimos isso antes, hein. Aqui tá acontecendo de novo. E agora o Real Madrid tá com 2. E o City com 1. E agora o City empata. E a partida fica tudo igual. E novamente Álvares. Vai fazendo uma grande final. Ele driblou. Deixou o zagueiro ali perdido. O Rudger ou o Alaba. E fez um golaço. E o Guardiola agora tá muito feliz. E olha só quem brilha. É ele. Mbappé. O novo reforço do Real Madrid. Jogada de Valverde. O Rodrigo. Que bola pro Mbappé. E o Mbappé chega brocando. Podemos falar que o trio funcionou muito bem até agora. Até o momento nessa final. Um gol do Vini Jr. Um gol do Mbappé. E assistência do Rodrigo. Mbappé. Mbappé. Mbappé bateu. Ederson salvou. Era pra fechar o jogo, Mbappé. Agora acabou. O Real Madrid faz mais um. E quem fez foi Vini Jr. Chegando a dois gols na final. Lindo o passo. Acho que foi o tio Ameni. E o Vini Jr. Fuzilou. E essa camiseta preta do Real Madrid, mano. Ela é muito linda, velho. Ela é muito linda. A treinadora tá suada. Tá tensa. Agora. Agora. Mais um. Mais um. Vini Jr. É hat-trick. É hat-trick. Que isso, mano. Que final é essa do Real Madrid? 5x2. Lindo o passo do Mbappé. O Mendy invade. Toca pra ele. Ele domina ainda, ó. E aí. Já era. Corre pro abraço, filho. E é isso. Real Madrid campeão. Podemos falar que o trio brilhou muito. Principalmente Vini Jr. Em três gols. Uma final de Champions League. Contra o City. Gigantesco. É, rapaziada. Conquistaram a Champions, né. 5x2. Foi incrível. Mas vamos dar uma olhadinha agora em geral aqui. E também conquistou aí a La Liga, né. O Barça acabou ficando em terceira posição com 80 pontos. Quem foi forte foi o Atlético de Madrid com 89, mas deu o Real Madrid com 93 pontos. Supercopa a gente já tinha visto. O Real Madrid ganhou em cima do Barça. Copa da Espanha deu o Real Madrid. Cara, eles conquistaram tudo, tá. Supercopa, Copa da Espanha, La Liga e a Champions League. Simplesmente uma temporada impressionante do Real Madrid. A artilharia da La Liga foi de Griezmann. O Mbappé ficou logo atrás com 27. O Griezmann ficou com 29 gols. Na assistência, o Griezmann também com 13. Que isso? Na Supercopa, o artilheiro foi o Mbappé com 4 gols. Na Copa da Espanha, o artilheiro foi o Griezmann. Que isso, cara. O Griezmann foi uma temporada gigantesca. E na Champions League, o artilheiro foi o Mbappé 12 gols marcados. Vini Júnior com o hat-trick ficou na terceira posição com 8 gols. E na assistência, foi o SAC. Terminamos a temporada, então, com... Que isso? O Mbappé voou. O Mbappé encaixou muito bem nesse time do Real Madrid. 44 gols e 8 assistências. Impressionante em 58 partidas. O Vini Júnior fez 26 gols e 8 assistências. E o Rodrigo, 15 gols e 3 assistências. Ou seja, eles foram os jogadores mais importantes. De fato, o trio foi muito bem. Na assistência, quem teve mais foi o Bely. Teve vários jogadores com assistência. Só como o time participou legal, né? Mas, cara, é muito bom ver o trio funcionando aqui de maneira sensacional, né? Cara, foi impressionante mesmo. E agora, vamos ver se vai acontecer isso na vida real. Se o Mbappé realmente vai acertar com o Real Madrid. E se acertar, se esse trio vai acontecer. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.